O projeto ADAPTA foi inicialmente concebido para que a gente pudesse entender com mais profundidade como é que os organismos se adaptam às variações ambientais de uma maneira geral, incluindo aí as variações climáticas. Nós começamos a estudar os peixes, plantas, insetos, que estavam expostos a diferentes condições ambientais naturais e também aquelas modificações ambientais causadas por alguma ação humana. Mas nos interessava também as modificações relacionadas à disponibilidade de oxigênio, temperatura, a questão de poluentes de uma maneira geral, incluindo microplásticos. Nós queríamos entender como esses organismos de diferentes grupos enfrentavam esses desafios ambientais. O ADAPTA foi tomando forma, foi tomando forma e nós estamos na segunda versão do ADAPTA, que a gente chama de ADAPTA 2. E o ADAPTA 2 já vem com um outro formato de gestão, que é um trabalho mais centralizado no laboratório SED, que é este aqui, e campo. Um dos laboratórios que integram o projeto ADAPTA é o LEM, que é o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular. Esse laboratório conta com quatro salas climáticas, que simulam cenários futuros projetados pelo IPCC para o ano de 2100, além da sala climática que é a controle. Diversos outros trabalhos são realizados aqui no laboratório que geraram resultados muito interessantes através do projeto ADAPTA, como é o caso da exposição do tambaqui ao inseticida, que gerou danos irreparáveis em seu sistema respiratório, além de modificar a expressão de genes responsáveis pela sobrevivência do animal e funções mitocondriais. Outros trabalhos também foram realizados com o tambaqui, mostrando que as mudanças climáticas afetam a taxa de parasitismo e a expressão de genes relacionados à imunidade, ao estresse oxidativo e à regulação iônica. Ainda falando de contaminantes, nós sabemos que o plástico tem sido considerado um grande contaminante de preocupação mundial e para as espécies aqui da região amazônica já foi detectado plástico em seu trato gastrointestinal. O meu resultado mais recente é que a gente estudou populações criadas em pisciculturas de tambaqui em diferentes regiões do país. A gente comparou uma população do interior de São Paulo que sofre mudanças sazonais de temperatura com as daqui que só tem chuva e não chuva. Nós verificamos que está sim naquela população ocorrendo uma adaptação local. A adaptação local é um conceito novo, pode ser aproveitado no futuro para a gente entender outros processos de adaptação em outras espécies perante as mudanças climáticas. Estudar essas questões da influência da variação natural de oxigênio dissolvido sobre os animais é importante para entender o quanto que alterações nesses ambientes podem afetar o ciclo de vida desses animais. É totalmente dirigido pelo ciclo circadiano natural. Nos últimos quatro anos, em pesquisas com insetos aquáticos pelo projeto Adapta, nós registramos alterações nas comunidades de invertebrados, como por exemplo a redução da riqueza e substituição de táxos sensíveis por táxos tolerantes, devido ao aumento dos impactos sobre os igarapés, como por exemplo a urbanização. Além disso, registramos elevada sensibilidade dos insetos aquáticos à perda de floresta próximo às outros igarapés na região da Amazônia. Nós também realizamos estudos em microcosmos avaliando possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre os decompositores e a decomposição foliar. No projeto Adapta, além das atividades de pesquisa, nosso grupo desenvolveu atividades de popularização da ciência em diversas instituições e cidades do estado do Amazonas. Para o futuro, buscamos principalmente entender melhor os efeitos das mudanças climáticas e outros impactos humanos sobre os insetos e os decompositores em garapés da Amazônia. Então, o que nós temos feito nos últimos anos no Adapta é tentar encontrar primeiro que grupos de espécies dominam em um dos sistemas, por exemplo, nas águas brancas chamadas bases, e que grupos dominam, por exemplo, nas águas pretas. E depois, que adaptações essas plantas têm para poder sobreviver nesses ambientes, onde a inundação pode durar seis meses em interrupção ao longo do ano. Isso é importante porque a floresta alagável contribui com nutrientes e também com alimento, por exemplo, para peixes. Então, enriquece as águas porque joga folhas e material biológico dentro dos sistemas. E quando o pulso muda, as plantas tendem a também mudar e responder de maneira distinta. O conjunto de informações que nós estamos produzindo é um conjunto de informações inédito. Nós não tínhamos essas informações até o advento do projeto Adapta. Nos próximos anos, a gente espera, na realidade, que a gente possa continuar o projeto. A ciência e a tecnologia passa por problemas, por cenários extremamente difíceis no Brasil e no mundo nesse momento. Portanto, o apoio que as agências de fomento têm aportado para os INCTs de uma maneira geral e para o Adapta em particular tem sido vital. A ciência e a tecnologia passa por problemas, por exemplo, para o Adapta em particular.